Olá meus amigos, hoje eu vou fazer um review e falar um pouco acerca da destilaria Bunahave. Este meu exemplar é uma miniatura do Bunahave, 12 anos, a idade declarada de maturação. Então nós vamos comentar alguns dados que eu acho bem interessante sobre esse singomonte. Bom, a Bunahave é uma das destilarias das ilhas escocesas da ilha de Ayla. E realmente quando nós falamos em destilarias de Ayla, o que vem direto em nossas cabeças é que é um singomonte turfado, um singomonte defumado, um singomonte e alguns até com características de maresia. Por incrível que pareça, essa destilaria representa uma exceção. Apesar de ser um destilado produzido nas ilhas escocesas, ele não é um singomonte turfado, ele não tem nada de defumado. Quando se fala em ilhas escocesas, as principais destilarias que nos vêm à mente é a Ardbeck, Lafrogue, Lagavulin, Kalila, Broquilad, Balmor. São algumas das principais destilarias que são realmente destilarias que produzem singomontes de caráter turfado, de caráter defumado. Contrariando essa rega, conforme eu já mencionei, nós temos aí a Bunahadri, que faz um destilado não turfado, não defumado. Essa destilaria se localiza próximo a Kalila, bem ao norte de Ayla. E é uma destilaria que vem primando pela qualidade dos seus destilados. A versão antiga era uma versão que tinha um ABV de 40%, era filtrada frio e colocavam-se corante na química do destilaria. Atualmente, deu-se um upgrade nesse singomontes, ele está sendo produzido com ABV de 46,3%, não possui corante de caramelo e não existe aqui a filtragem a frio. E isso realmente traz algumas nuances, algumas características bem melhoradas. Aumenta-se o nível de qualidade, no caso da versão nova do Bunahadri em 12 anos. Então, as minhas impressões sobre esse singomontes, que eu vou compartilhar com vocês, são as seguintes. Com relação ao caráter, ao corpo do singomontes, observando as lágrimas nas laterais da taça de inquérito, elas escorrem de uma forma bem rápida, bem esbelta, me indicando que é realmente um destilado não oleoso, é um destilado mais suave. Com relação ao olfato... Olha, meus amigos, apesar dos 46,3% de terror alcoólico, esse singomont, ele não apresenta o álcool pungente, é um singomont que os vapores de álcool não são agressivos, realmente não se percebe, não se detecta nenhum sinal de turfa ou defumado. Então, contrariando os seus irmãos de Ayla, ele é um singomont que eu classifico como sendo frutado, um singomont floral. Também se percebe aqui algumas nuances de baunilha e nuances do vinho sherry. E, realmente, a maturação desse singomont é feita, em grande parte, em barris de carvalho americano, que já envelheceram Bourbon, e finaliza em um menor número de barris de carvalho europeus que já haviam envelhecido o sherry, ou vinho xeriz, lá do sul da Espanha, na região de Jerez. Então, são os dois barris, os dois cascos usados na maturação desse singomont. Lembrando que o singomont mais novo aqui apresenta uma idade de 12 anos. No paladar, saúde? A turfa não é presente, não se percebe nada de turfa. Entretanto, se percebe um toque de um salgado, alguma coisa que te lembra beira-mar, oceano, maresia. Então, é a única coisa que chama a atenção das ilhas escocesas. É essa nota salgada, mas bem sutil. O sherry, ele é bem evidente no palado. Um whisky bem redondo, um whisky muito bem maturado, nos barris de carvalho. E não percebi nenhum tipo de amargo, se tiver muito pouco, e nada de apimentado. Ele não é um whisky condimentado. É um whisky realmente muito bem maturado. A finalização é média. Não é uma finalização longa. É uma finalização média, que prevalece o gosto do malte, o adocicado do malte, as nuances do vinho sherry, e essas notas de sal. Achei o whisky extremamente balanceado, rico, bem complexo. Me surpreendeu. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar a nova versão desse single malte, eu aconselho, vale a pena. Acho até um excelente custo-benefício, nível de qualidade muito alto. Então, é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado de mais desse review. O Buna Harvin, 12 anos. Até o próximo encontro. Islam Chegouar. O Buna Harvin, 12 anos. Ou para o Buna Harvin. Isto aí. Toda awalade. Não. Argentina. Abertura